Outro dia eu tô contente Deu na cisão, com a boca aberta, olhando a goela Atravesso a rua, todo o bíton, sobre a zebra Sossegado e você tão inconveniente, vem pra minha cabeça E eu quase morro atropelado Não consigo te esquecer, apesar da cabeça ser minha Não consigo te esquecer, apesar da cabeça ser minha Vê se pede licença pra entrar Eu tenho outras coisas pra pensar Tô aqui, respirando meu oxigênio Apesar do monóxido de carbono Apesar do dióxido de ácido, riacho poluído E dos pedágios orbitantes Nas rodovias do país E o hospedágio Sorria, você está sendo filmado Sorria, você está sendo roubado Os pedágios devem ter um aumento no mês de dezembro Não consigo te esquecer, apesar do domínio Do governo do estado E as concessionárias Em meio sentido E a concessionária E esse número É muito pensado Mas você pois aposta em uma santa Apesar do domínio Não consigo te esquecer Ah! Eu não quero pagar IPVA Aqueles que vão se danar Eu não quero pagar IPTU Valeu galera, muito obrigado a todos Deixa eu aproveitar aqui E aí